Como sair com a barriguinha sequinha nas fotos. Bota uma perna para frente, bota uma mão na cintura e vai para a academia treinar. Obrigado. 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 Eu estava em desespero então eu peguei essas garrafas aqui eu vi, a lícha de Fernanda, nutricionista, ela fazendo com as garrafas de água. Obrigado. 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 E eu peguei essas garrafas aqui em casa e botei areia dentro, então estão bem pesadas. E vou tentar fazer um treino aí pra vocês, vou usar os steps que eu já tinha e as ligas que vocês perguntam. Obrigado. 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 Obrigado.